As crianças brasileiras, gente, estão mais altas. Aí você vai dizer, ah, isso é legal, né, Michele? Só que tem um dado que preocupa. Elas estão mais altas e também mais obesas. É o que mostra um estudo feito pela Fiocruz e publicado na Lancet, revista internacional que é referência na área de ciências médicas. A altura e o peso de mais de 5 milhões de crianças entre 13 e 10 anos foram analisados no estudo. Os dados constavam em sistemas governamentais. Os meninos e meninas foram divididos em dois grupos. Primeiro, os nascidos entre 2001 e 2007. Nos segundos, de 2008 a 2014, na comparação, os pesquisadores verificaram um aumento de 2 a 3% no excesso de peso no segundo grupo. 11% das meninas e quase 14% dos meninos são obesos. As crianças mais novas também estão um centímetro mais altas. A gente sabe que esse aumento da altura, ele reflete muito o desenvolvimento econômico de um país e as melhorias das condições de vida. Esta nutróloga da Sociedade Brasileira de Pediatria pondera que o estudo não levou em consideração a antecipação da puberdade. A gente tem que levar em consideração esses dois fatores, o excesso de peso e a puberdade para ver o quanto realmente essas crianças vão ficar mais altas de estatura final. Porque a gente não sabe se elas vão ser mais altas do que a família, do ponto de vista genético. Entre os fatores que têm influenciado o aumento da obesidade entre as crianças estão o consumo de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo e, principalmente, o tempo de tela. No caso da Manuela, ela fica cerca de 4 horas por dia mexendo no celular. As minhas amigas, o que acontece é que a gente conta. Se uma falta, a gente tem que contar o que aconteceu. Tudo pelo celular. Aos 10 anos, Manuela tem 1,65m de altura e pesa 70 quilos. A rotina dela é a mesma de muitas crianças da sua geração. Mas a mãe está tentando mudar alguns hábitos. Quando eu não estou trabalhando de final de semana, a gente sai. A gente vai no parque, vai em shopping, cinema, que elas gostam bastante. Mas, se depender dela, ela fala que não quer sair. Se a gente for ver o tempo de tela, que a gente considera, no máximo, até 2 horas, acima disso é atividade sedentária. Elas não precisam gostar de futebol, de basquete. Existem outras formas que elas podem estar se mexendo para aumentar o gasto energético, para elas poderem manter o peso dentro do que seja saudável. Então, vamos lá.